Música Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça entende que prazo para pedido principal após efetivação da tutela cautelar antecedente é contado em dias úteis. Em algumas situações urgentes, o cidadão pode solicitar à justiça pedido de tutela cautelar antecedente antes mesmo de fazer o pedido principal do processo. Nessa circunstância, em julgamento de embargos de divergência, a Corte Especial do STJ estabeleceu que o prazo legal de 30 dias para a formulação do pedido principal tem natureza processual e, portanto, deve ser contado em dias úteis e não em dias corridos. Com essa decisão, o colegiado pacificou entendimentos divergentes entre turmas da corte. Para a terceira turma, o prazo seria processual e deveria ser contado em dias úteis. Já para a primeira turma, o prazo seria decadencial e contado em dias corridos. O relator dos embargos de divergência, ministro Sebastião Reis Júnior, explicou que a regulação da tutela cautelar antecedente sofreu alterações importantes entre o Código de Processo Civil de 1973 e o de 2015. Segundo o magistrado, com o novo CPC, existe apenas um processo com uma etapa inicial relativa à tutela cautelar antecedente e uma etapa posterior de apresentação do pedido principal com possibilidade de ampliar a abrangência da ação. O relator, ao citar doutrina, explicou ainda que o prazo material, prescricional ou decadencial diz respeito ao momento para a parte praticar determinado ato fora do processo, enquanto o prazo processual se relaciona ao momento para praticar atos que geram efeitos no processo. Nesse sentido, frisou que as normas processuais operam exclusivamente dentro do processo, disciplinando as relações inerentes a ele.